em Porto Alegre, o grupo de Porto Alegre, que foi uma aplicação que nós fizemos para estudar uma função de estrutura chamada F2. Durante esse seminário eu vou fazer algumas paradinhas técnicas tentando explicar da melhor maneira possível os conceitos envolvidos em todo esse cálculo, já que o Vinícius e os outros colegas da organização me falaram que eu tinha que ter em mente que o público é um pouco mais amplo, que tem estudantes que poderiam estar assistindo de final de graduação ou que está começando a pós-graduação. Então, vou começando, falando, vou primeiro dar uma ideia para vocês do porquê realmente é necessário a gente pensar em correções não preocupativas para a função de estrutura F2. Já já vai ficar mais com o F2, quando eu falo no X e pequeno, e porquê, porquê, porquê são esses Qs e esses Xs, esses Xs, enfim. E depois eu vou mostrar como a gente ataca esse problema, foram as estratégias que nós usamos, tá? E por isso que eu vou fazer uma brevíssima introdução a tons de tweets mais altos, de mais alta parte, e depois eu vou mostrar que só isso aqui não deu conta de descrever o nosso observável na região cinemática que a gente precisa. Eu vou, na seguida, fazer uma breve introdução ao que se chama de cargas efetivas de DVD, e aí foi o segundo passo que finalmente propiciou a gente um formalismo poderoso ali para atuar nessa área, nessa região cinemática, tá? Depois eu falo de alguns resultados e vou para as conclusões e perspectivas. Bom, primeiro eu quero lembrar que a função de estrutura do núcleo, a gente está focando na função de estrutura do pótão, foi medida no acelerador HERA, um acelerador que tinha dois grandes experimentos, que foi o H1 e o Zeus, e eles conseguiram, nos últimos anos de... funcionamento, atingiu uma região cinemática, que foi justamente a região cinemática de olho, que é o Qx, e de pequeno Q². Esse Q², a gente vai identificar ele com a virtualidade do fóton, e esse X vai ser basicamente a porção, ou a fração de momentum longitudinal do fóton, cada parto que constitui, ele está carregando. Desculpa, te interrompei de novo. É só perguntando mais uma vez, você está de... Bom, eu falei um pouco de... O experimento era o acelerador HERA, que media as funções de estrutura, e qual era a técnica experimental que eles usavam? A técnica experimental é basicamente fazer espalhamentos em elásticos de fundos, ou seja, era o deep in elásticos de ketrin, e o cléptons em nucleons. Aqui eu faço a primeira paradinha técnica para tentar explicar melhor o que é esse DISS, o que é esse deep in elásticos de ketrin. Bom, no deep in elásticos de ketrin, o que acontece é basicamente esse tipo de experimento, esse diagrama aqui. Aqui são os estados finais, eu tenho um elétron aqui carregando um quadrimomento 1K, eu tenho um fóton carregando um quadrimomento 1K, e aqui, desse lado aqui, seriam os estados finais, ou seja, um elétron mesmo, que foi esclado, só que agora ele carrega um quadrimomento 1K', fóton carrega um quadrimomento 1K, e esse processo faz com que o fóton se fragmente. Então, isso aqui são vários estados adônicos, esse é um radron, que foi produzido justamente por interação que a gente está vendo, que ocorreu nesse círculo aqui. Então, esse círculo aqui está representando um fóton, na verdade. Isso aqui vai ter uma massa invariante ligada a esse sistema aqui, e esse sistema todo está pegando um momentum, eu chamei por X, já que esse X está chamando esse sistema adônico aqui. E nesse processo, são duas variáveis que a gente tem que olhar com cuidado, que é o que chamam de virtualidade do fóton, que é basicamente menos esse Q², ou seja, menos Q² é o momentum transferido do fóton para o fóton. isso aqui a gente pega sendo igual a cada lado. Isso aqui a gente vai ter o nome de virtualidade do fóton, tá? O fóton muito virtual tem que ter um grado grande. Esse aqui é muito, muito pequeno, esse fóton é justamente um fóton real, digamos assim. A outra variável é a variável de Bjorken, definido dessa maneira aqui. Principalmente a virtualidade, vezes duas vezes o produto desses dois sistemas de vetores aqui, que você pode escrever dessa forma aqui. Esse Mzinho é a massa do próton. E esse W aqui seria a massa do sistema invariante. E no limite de altas energias, que a gente vai estar olhando, que seria, digamos, o limite que a gente chama de Dick-Nelastic, você tem esse X cinemático do processo, mostra que ele tem que estar entre 0 e 1. No limite de altas energias, ele é muito menor do que 1. A gente pode acessar os valores de X muito pequenos em altas energias. Esse valor vai estar sempre entre 0 e 1. Ok? Isso é o que a gente chama de Dick-Nelastic scattering. Uma vez que foram feitas essas medições, nessa região cinemática, mas mesmo antes dessas medições, já existia uma questão antiga ainda, e não totalmente fechada, que é o quão importantes são os efeitos não perturbativos no momento das funções de estrutura. Eu vou mostrar para vocês que é a necessidade, de fato, que a gente precisa levar em conta correções não perturbativas. Lembrando que essa região, que a gente está falando, é a região de... essa é uma região basicamente que é uma região infravermelha. É uma região em que não vale a QCD não perturbativa. Ok? Então, essas regiões são muito interessantes porque permite a gente ter essas ideias e puxar ao máximo do que a gente conhece de QCD não perturbativo. Bom, a necessidade de correções perturbativas surge no seguinte, a gente vai ter que lidar com certos logaritmos que surgem quando a gente precisa ressomar séries de potências que surgem naturalmente em essas regiões. Em pequeno X, você vai ter séries em potência desse tipo de logaritmo, 1 sobre X vezes o acupamento, e a gente vai ter que ressomar esses, ou seja, ressomar esses logaritmos em certas regiões, aqui em X pequeno, isso aqui seria muito grande. Então, seria uma correção que você teria que necessariamente não deslizar. Mas aqui, falando de BF, L, uma equação BF, L, eu estou dizendo, em X suficientemente pequeno, essas séries, elas podem ser ressomadas via uma equação chamada BF, L. Em geral, se você fez partículas 1 ou partículas 2, a gente aprende uma outra equação de evolução, que é a evolução na escala de momento, que é a de GLEP. E, assim, dificilmente a gente vai ver o que é uma equação BF, L. BF, L. Agora, eu vou fazer uma rápida introdução para a equação de BF, L, para a gente entender o fato da necessidade das opções não perturbativas. Bom, para entender o que é BF, L, a gente tem que entender um pouquinho o que são essas ressomas em BCD. Primeiro, a gente tem que perceber o seguinte, todos esses, todos esses, todo observável que está escrito em BCD é perturbativa, tá? como uma potência de séries no acupramento. Só que, um pouco de cuidado aí, estou me referindo a tudo observável que está escrito como uma série de potência, ou seja, de uma maneira perturbativa, usando o acupramento como um parâmetro perturbativo, eu estou falando de tudo observável que cumpre um requisito muito, muito importante que é ser o que a gente chama de sadio no infravermelho, infrared safe, tá? Sadio não, seguro, que ele esteja seguro ali na região do infravermelho. O que significa isso aí? Significa o seguinte, que às vezes... Continua, né? Continua, né? Continua, né? o que que são ressomas em BCD? Bom, como falei, os observáveis podem ser infrared safe, então significa basicamente o seguinte, tá? Por exemplo, se eu tenho um estado final que é composto de partons, sejam gluons e quarks, pode ser que se eu, de alguma maneira, introduzir um gluon que seja, que tem um x muito pequeno, que seja um x que a gente chama soft, e não acontecer nada com o valor do observável, isso é uma coisa positiva, e se eu também incluir nesses estados finais um outro parton que tem um momentum longitudinal paralelo ao momentum carregado por qualquer um dos partons que já constituíam esse estado final e não acontecer nada, ótimo, isso significa que o meu observável, ele é de fato infrared safe, tá? Porque o que acontece? Se essas duas coisas acontecem, acontece uma coisa na QCD perturbativa, um tipo de truque ou mágica, em que as singularidades que apareceriam, que uma que a gente chama de singularidade soft, e a outra que a gente chama de singularidade colinear, justamente por essa coisa de ser colinear em momentum com o que já estava lá, ou soft, no sentido de soft que eu falei antes, essas singularidades elas se cancelam, tá? Se o observável for infrared safe. E a gente vê que o F2 ele é infrared safe. Bom, agora, acontece que dependendo da região cinemática que você está trabalhando, acontece de aparecer um certo tipo de logaritmo ou esse tipo de logaritmo pode estar também levando a potências. o que a gente sabe é que a solução da equação de GLEP consegue ressomar todo tipo de logaritmo que se chama de linear em essa casa aqui. Logo e quadrado sobre uma escala ao quadrado, uma escala inicial que na conta a gente espera desde que seja desde a região que a gente consegue ser apertura ativa. só que se aparecerem logaritmos dessa casa aqui eu não consigo ressomar via de GLEP eu vou ressomar via a equação de BFKL. No fundo a equação de BFKL vai descrever a evolução das Parton Distribution Functions em uma escala fixa. E as equações de GLEP no fundo elas vão descrever a evolução na escala Q em um X fixo. elas são equações de evolução que se complementam e que servem para ressomar logaritmos que surgem de diferentes regiões do espaço de fase que você está trabalhando. Uma outra coisa que pode falar um pouquinho mais sobre o BFKL é o seguinte primeiro de uma maneira geral na região de fase que você está tendo você vai pode ocorrer coisas com isso daqui. Se eu toco L com índice Q eu estou falando dos logaritmos colineares ou seja log de quadrado sobre zero ao quadrado quando eu estou tocando L com índice X eu estou falando de log de 1 sobre X eu fiz isso aqui para ganhar espaço aqui nessas equações. Você pode ter uma região cinemática em que você tem o teu acoplamento vezes um logaritmo de um colinear ordem de 1 e o acoplamento vezes o logaritmo soft é muito menor do que 1. O que isso ocorre a gente tem um grande ordenamento nos momentos transversais. Aqui eu estou falando de diagramas que ocorrem em altas energias diagramas que tem essa cara daqui estou falando desses que aparecem aqui isso aqui é justamente o mesmo processo que a gente está vendo lá é um diálogo básico elétrico aqui os iniciais elétron elétron estados finais o elétron e uma porrada de sistemas adônicos que vão aparecendo a direita. Bom, agora quando eu estou numa região cinemática em que o meu compramento vezes o log é software de 1 e que meu compramento vezes o log colinear é muito menor do que 1 eu tenho um forte ordenamento no momento longitudinal longitudinal e aqui longitudinal eu estou basicamente tomando o KL como basicamente o X essa região que a gente está atacando é a região onde a dominância é dos glum os glum que determinam o comportamento de estrutura basicamente que nessa região a gente não tem um ordenamento muito forte em cada qual que é o problema o problema é que nessa região então esses catéis aqui eles todos tem a mesma digamos ordem de grandeza você tem que levar tudo em conta então no fundo você tem que entregar sobre todo o range todo o intervalo de catéis só que quando você faz isso isso que necessariamente você tem que tratar agora com PDFs que se chama de não integrados eu chamei de G-Tio aqui então essa PDF do glum aqui é justamente a PDF que acontece quando você está trabalhando dentro do formalismo BF-KL a esquerda esse G sem nada seria a PDF que aparece naturalmente lidando com a evolução via DGAP essas duas coisas são ligadas por essa expressão aqui isso que isso aqui é não integrada se você chegar na vamos supor assim aqui você tem que fazer uma integração isso aí foi a breve rápida introdução a BF-KL continuando então slide aqui agora a gente começa a entender o porquê expressões perturbativas não perturbativas vão ser vão ser importantes primeiro o resultado da ressoma nessa região cinemática usando BF-KL que você pode você pode faturar a PDF do glum em duas partes uma que depende só do variável X e uma que depende só do variável do momento isso aqui é obviamente um resultado um pouco mais antigo isso aqui em lead order em lead order de BF-KL esse lambda é em 0,5 mais ou menos recentemente nós tivemos nós temos agora resultados muito sofisticados foram resultados de aproximadamente 25 anos de estudos de vários grupos dedicados a isso em que mostra que BF-KL em ordem superiores você consegue também um certo tipo de fatorização esse lambda não chega a ser 0,5 mas ele vai para um valor que é um pouco menor mas que ainda serve para usar como argumento que eu vou falar agora enfim a questão é o seguinte a primeira necessidade de condição não perturbativa nessa região cinemática vem para o seguinte já viu que esse programa de ressoma ele requer que a gente conheça a BF do Gloom em todo intervalo como eu falei para vocês isso inclui a região de carreira pequeno isso aí é a região que se chama de infrared region ou seja a região profundamente infravermelha o segundo ponto mais do ponto de vista experimental mesmo o que se espera quando você olha para esse tipo de comportamento mesmo com o lambda em torno de 0,3 ou 0,25 digamos isso você espera que a medida que você vai pegando os dados de F2 a função de estrutura teria que crescer a medida que o X fosse cada vez menores só que não é isso que a gente observa não é isso que a gente observa os dados mostram quando a gente começa a ir numa região que é escalas que estão abaixo do que a gente considera perturbativo esse F2 ele começa a diminuir o crescimento e tende a ser flex uma forma mais ou menos linear isso aí vocês vão ver nos dados já já ou seja esse comportamento que implicaria a F2 teria que crescer em pequeno X crescendo então a gente espera que são necessários efeitos não perturbativos que se sublima esse crescimento visto pelo FKL tudo bem? Essa é a principal motivação bom a gente sabe então agora que precisa os dados demonstram que precisam de correções não perturbativas a questão agora é como atacar esse problema a gente então usou expansões de twists maiores de potências maiores e usamos uma coisa chamada carga efetiva de QCD então aqui antes de falar isso existem outros ingredientes nessa pasta toda que eu vou mostrar para vocês isso aqui eu vou passar rapidamente mas vai ter referência já já aparecendo para vocês caso alguém queira conhecer um pouco mais mas enfim isso é um seminário de uma introdução muito rápida há muitas coisas que foram usadas ao mesmo tempo a questão é a seguinte primeiro a gente percebe que vendo para a região só de no X existem soluções que são analíticas você não precisa partir para um cálculo totalmente como se diz totalmente pessoal está acabando só um minutinho não está carregando aqui o computador eu vou trocar e colocar o outro carregador só um minutinho 30 segundos ok agora está o carregador errado deixa eu ver se o Vinícius escreveu aqui alguma coisa ok então voltando aqui então a gente deixa claro que desde o nosso formalismo esse formalismo que eu estou desenvolvendo agora vai ser válido apenas para a região de muito pequeno X porque a gente quis bolar um formalismo que fosse sempre analítico a gente vai chegar em expressões analíticas sempre que a gente vai poder usar o preço que a gente paga é que ele só vale o nosso formalismo só para a região de pequeníssimo X ok a gente sabia também que dados em pequeno X mas na região perturbativa eles sempre foram tratados usando um fenômeno uma ideia que se chama o boas em pó que se chama ideia é que é possível você construir duas variáveis que são independentes entre si e essas variáveis tem certas propriedades e tal assintóticas só que você consegue descrever todos os dados de F2 na região perturbativa usando esse tipo de coisa só que existe também um outro tipo de tratamento em que você consegue de alguma maneira colocar certas extensões que são partes que a gente chama subassintópticas que fazem com que você possa continuar usando esse tipo de formalismo em escalas um pouquinho menores não propriamente ainda não perturbativas mas te permite você ir um pouquinho mais além na direção que você quer que é a direção de pequeno Q isso aí que a gente chama de escalamento assintótico duplo generalizado então o nosso trabalho está usando isso aqui também aí tem algumas coisas esse tipo de escalamento ele leva a certos comportamentos da PDF do Gloom numa escala inicial isso aí eu posso falar depois mas isso é um detalhe que não é tão relevante agora nesse então vamos começar o nosso curso rápido também de entender o que é um twist uma correção de auto twist sabe que na intubação ou seja intubativa a gente pode sempre usar um certo parâmetro intubativo por exemplo massa sobre uma certa cicladeira e assim em diante ou complementos de uma região com o complemento relativamente pequeno natural de novo a gente está querendo saber o que acontece indo para potências esse tipo de situação que não são as não são as que valem só em alto momento a gente quer ir precisamente para a região de baixo momento a gente quer adentrar na região não perturbativa para entender primeiro o que é um twist não será uma amplitude de espalhamento isso daqui esse jota são correntes bom o que eu vou fazer eu vou reescrever a minha minha eu vou esquecer os índices enquanto eu vou alterar duas correntes escalares isso aqui é o argumento que eu vou usar para mostrar isso aqui depois eu mostro o que acontece na vida real quando de fato eu estou desenvolvendo um fêmeo mas por enquanto vamos considerar duas correntes escalares eu posso reescrever a minha amplitude de espalhamento desta maneira aqui um produto coordenado temporalmente daquelas duas correntes ali ok essa amplitude para começar ela é uma amplitude que é uma função analítica de Ni e dessa escala aqui ok vai ser uma escala de momento mesmo como a gente está acostumado a ver esse Ni no 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 referencial laboratório ele nada mais é do que energia transferida dos elétrons o alvo no vazão própria tem que você dizer que essa amplitude tem essa que a gente chama de crossing ou propriedade de cruzamento em que se eu mudo o hétero menos hétero a amplitude é invariante isso é importante para a gente já já bom eu posso reescrever isso aqui em termos de e vejo que alguma álgebra eu consigo mostrar que a minha amplitude é escrita desta maneira isso aqui é um fato de forma que vai estar ligado depois a nossa F2 não tem problema nenhum então o que eu quero fazer fazer um produto uma expressão de produtos de computadores nessa corrente aqui e aplicar dentro dessa expressão de novo para ver onde é que eu chego bom por que eu estou querendo fazer isso porque assim isso aqui tem algumas singularidades quando eu vou para o regime em que Z vai a zero e tem série de singularidades só que quando eu uso uma expressão de computadores eu consigo separar esse ordenado no tempo pluralmente esse produto de correntes aqui nesta região aqui Z quadrado indo a zero numa parte que são operadores não singulares e referente a Z eu consigo jogar essas funções hoje eu estou chamando de C esses operadores eles são não singulares e você pode na literatura em geral a gente fala de operadores de C às vezes aparece essa denominação você pode ver de uma forma que eles sejam simétricos e seja zero e assim vai o que eu vou fazer agora eu vou pegar então aquelas funções que apareceram resultados da minha OPE vou fazer uma análise dimensional para ver como é que a dimensão dela fica em termos de dimensões de massa a dimensão a dimensão de J vou chamar de D j a dimensão dos meus operadores vou chamar de D ao N já que aparece eu usei esse termo eu vejo eu vejo eu vejo isso aqui pode ser escrito desta maneira aqui o que acontece então ainda baseado em análise dimensional isso daqui quando justamente no limite que eu quero ver Z quadrado indo a zero isso aqui pode ser escrito dessa maneira aqui esse é o limite que acontece então é isso aqui então eu posso reescrever desta maneira aqui onde a única coisa que eu fiz foi se deixar para o N que aparece aqui menos esse N deixa meio de tal e o que que é esse tal então vai ser a dimensão do meu operador menos o spin do operador isso aqui chama de twist essa é a dimensão de twist a definição digamos de twist tudo bem bom o que que eu faço então eu vou pegar minha meu resultado do operador e vou colocar na 1 né vou colocar aqui a inscrição 3 o resultado da minha inscrição de todos os operadores e vou colocar nessa inscrição 1 aqui inicial e ver o que acontece então eu chego nessa inscrição aqui lógico que também houve um acertado aqui que aparece C bar isso aqui são transformadas de Fourier das funções iniciais então eu vejo que a minha amplitude passa a ser escrita dessa maneira aqui você vê que aparece um termo multiplicando a minha amplitude 1 sobre 2 quadrado elevado a tal sobre 2 menos 1 bom o fato da minha amplitude ser uma função de crossing faz com que eu consiga demonstrar isso de maneira formal que só valores para digital são importantes e os tipos de correntes que vão aparecer para a gente o menor tal possível para eles é 2 então veja se a gente não for igual a 2 aqui 2 sobre 2 1 menos 1 0 isso aqui elevado a 0 então a gente não tem nenhum termo profissional aqui quadrado no chão igual a 2 que é o menor twist possível eu vou colocar o igual a 4 que é a próxima correção tal sobre 4 2 sobre 2 2 menos 1 isso aqui elevado a 1 então eu sei que correções de uma ordem maior de twist vão estar carregadas em um quadro sobre 4 sobre 6 3 menos 1 2 seria então carregada por um quadro que é um quadro que é um quadro que é um quadro tá bom a partir da expressão 1, 2 então vou fazer a seguinte correspondência aquela integral que aparece na direita vai ser escrita dessa maneira aqui e aqui aparece novamente de novo aqui só 1 sobre quadrado do meu twist 2 menos 1 se eu faço toda essa conta de novo levando em conta a 20 real uma corrente ali que está a corrige envolvendo um bóton não são mais correntes clares eu consigo mostrar então aquele ômega como eu falei de forma funcional a f2 eu consigo mostrar isso isso aqui por exemplo é o resultado do twist 2 então apareceu aquele termo aqui twist 4 apareceria aqui como eu falei twist 6 apareceria um termo ou seja isso tudo que eu falei para vocês é para mostrar que eu posso escrever minha função de estrutura numa série de pistas de twist obviamente esse termo aqui é o que domina o que é grande tudo bem o que é grande isso aqui domina para que razoavelmente não o que é grande eu tenho que levar em conta uma coisa assim e aqui você vai embora cada vez menor tudo bem essa era a ideia minha mostrar rapidamente o que é twist e te mostrar que com uma OPE eu consigo chegar nisso bom tem obviamente algumas dificuldades que eu vou falar rapidamente aqui o sistema de ambiguidades normal é o seguinte deixa eu fazer um breve comentário aqui já dei seminário até porque tem uma pergunta só só entendi o que o cara perguntou depois na minha certeza aqui já são a 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 saída de chegar aqui obviamente eu tive que fazer uma série de eu tive que normalizar os meus dobrados tudo bem de fato é se isso aqui o que é z quadrado em 2 a 0 cadê esse tipo de coisa aqui isso aqui só é válido fazendo z quadrado em 2 a 0 mas isso aqui só é válido essa região z quadrado em 2 a 0 vale a região onde esse quesinho aqui é infinito tá não só o quesinho o et vai ser infinito desde que obviamente esse quesinho quadrado sobre et ele é fixo tá ele é fixo mas os dois são infinitos ou seja é chegar aqui nessa expressão final eu tive que tratar com esses infinitos eu tive que normalizar todos os meus operadores isso aqui é um longo processo só depois de eu ter esses operadores renormalizados tá é que eu pego e igualo a minha escala a virtualidade tem gente que trabalha com OPE isso aí pô esse quesinho é grande como é que esse quesinho é grande como é que você está usando não esse quesinho é a virtualidade esse é o resultado renormalizado de uma maneira que os ques que os OPEs sei lá como é que o médico OPE está chamando de grande esse quesinho aparece aqui mas isso aí se tiver uma segunda a gente volta o que eu falo isso porque aí eu acho que eu faço todo esse normalização esses meus operadores eles eles caem numa equação de renormalização que é uma equação matricial tudo bem uma série de elementos de matriz isso é o seguinte se eu faço acrescentando a minha correção de twist 4 aparece uma grande confusão várias ambiguidades que eu tenho que trabalhar só que aí eu vejo que essas ambiguidades que surgem quando eu introduzo o twist 4 elas se cancelam de uma certa forma com ambiguidades que estão ali no twist 2 já tá essas ambiguidades eu vou chamar de renomalo eu não vou entender mas tem o nosso mais ou menos descrito as referências de uma forma única o fato é que se eu coloco uma expressão de twist 4 eu consigo dar cabo dessas ambiguidades que aparecem infelizmente se eu coloco uma ambiguidades maiores como um twist 6 e fazer a mesma coisa não dá certo não dá certo mesmo a verdade é que a gente não sabe tratar ainda isso aí isso é um problema sério desse tipo de coisa e que a gente não sabe ainda tratar o que você pode fazer você pode fazer o seguinte fazer olha eu sei que quando eu coloquei o twist 4 sob certas condições essas ambiguidades foram canceladas com as ambiguidades do twist 2 o que eu faço bom eu vou então impor que essas mesmas condições sejam obedecidas quando eu tentar agora eliminar as minhas ambiguidades de twist 6 usando as ambiguidades de twist 4 isso é uma hipótese isso aí não é justificado de maneira alguma mas é a única maneira que a gente pode fazer para caminhar e isso é chamado essa hipótese é chamado de modelo de novo nosso trabalho nós tivemos que usar esse modelo para seguir porque nosso modelo vai até correções de twist 6 tudo bem bom antes de aplicar isso a gente teve que escrever uma maneira de como escrever um formalismo ou uma representação das minhas funções de estrutura isso aí nós desenvolvemos isso aí foi em 2011 tinha eu tinha o Adriano Natália tinha um estudante meu do mestrado da época então para twist 2 o formalismo foi desenvolvido e foi aplicado a alguns observáveis relacionados a F2 bom isso aqui nós temos uma representação que se chama de representação no espaço de melã espaço de momento que permite você carregar essas expressões analíticas todas aqui bom aí depois tinha que ver como é que aplicaria as faria as correções de twist bom demorou um pouquinho mais para a gente chegar lá esse aqui seria o trabalho esse que eu estou falando agora que já já tem as correções de twist 4 twist 6 demorou um pouco de ter controle sobre essas coisas e atender sobre essas coisas mas o fato é o seguinte a minha questão de twist 4 no formalismo que já foi desenvolvido antes no espaço de melã era simplesmente descrito assim isso aqui é uma integral de convolução o médico que se deve saber exatamente o que é essa mas o fato é que um dos ingredientes é essa função aqui que eu chamei e essa função ela é calculada dentro do modelo de renormalons existem cálculos dessa função do modelo de renormalons então a gente tem esse resultado e com o nosso formalismo e com isso a gente tem a contribuição para F2 que é a mesma coisa então está aqui aqui é o termo living order living twist desculpa termo 2 mais a contribuição de twist 4 aqui só que também a gente viu que essa correção para twist 6 tinha sido calculada também dentro do modelo de renormalons então isso aqui jogamos o nosso formalismo e com isso a gente obtém o termo de twist 6 tudo bem essa aqui seria a nossa a nossa expressão para a função de estrutura F2 bom a questão é a seguinte fizemos isso e a coisa eu ainda não conseguia só com isso você não consegue descrever de maneira satisfatória os dados na região infravermelha que a gente está querendo aqui eu foco mais ou menos a expressão do que seria se eu escrevo agora a função SF2 com a living twist somada às funções de twists maiores incluindo 4 e 6 no nosso formalismo isso aqui pode ser escrito de maneira compacta dessa maneira aqui não precisamos o que é cada termo aqui uma série de coisas incluídas aqui mas eu deixei em vermelho aparece os acolpamentos então o primeiro a coach foi usar esse tipo de acolpamento de TCD não funciona a TCD é muito ativa ou seja esse acolpamento vai estar falando de Landau na região infravermelha então mesmo usando correções de twist a TCD 6 que são grandes usando o alfa perturbativo da QCD você ainda não consegue ter uma boa decisão dos dados experimentais então qual foi o passo seguinte foi a gente introduzir as chamadas cargas efetivas de QCD o que seriam essas cargas efetivas só que nada mais são do que é uma grande generalização do acolpamento cônico são coisas que são construídas para serem válidas são acolpamentos a gente pode chamar de acolpamentos que são construídos para serem válidas na região do infravermelho então é que essas cargas efetivas elas podem ser construídas basicamente de duas maneiras uma é uma maneira que usa que é muito usada na rede porque usa elementos que são calculados na rede essas funções de QCD são calculadas na rede uma outra maneira usando o que a gente chama de technique e a questão é o seguinte eu vou mostrar já já como é que chega rapidamente numa expressão lead-nord usando o technique mas a independente da origem seja a definição seja a definição de carga efetiva usada na rede seja a definição usada usando o technique elas são idênticas na região infravermelha essas funções porque existe uma identidade que relaciona várias as funções de Green da teoria é uma identidade obviamente não perturbativa e essa identidade que garante se eu estou na região infravermelha eu posso usar tanto uma definição quanto outra que eu vou chegar no mesmo lugar isso é importante de saber óbvio na região quando você aumenta o momento vai ter uma regiãozinha que elas não vão bater também mas na região perturbativa volta a bater né mas o importante é que elas sejam iguais na região do infravermelho por exemplo como é que eu posso chegar numa regra efetiva bom usando a pinch technique eu vou usar basicamente soluções vou usar equações de Schringer-Daison são as equações digamos de Ori e Lagrange de uma teoria de Klaus definição mais direta então o que eu faço uma maneira é fazer o seguinte eu pego uma solução de Schringer-Daison para a energia do Bloom por exemplo e eu uso essa solução para construir uma quantidade ou definir uma quantidade que é invariante pelo grupo de renormalização que é essa daqui definida dessa maneira aqui digo invariante pelo grupo de renormalização eu estou dizendo basicamente que não depende da escala de renormalização consigo mostrar que o inverso dessa quantidade destruir a partir da minha alta energia do Bloom ela pode ser sido dessa maneira onde aqui aparece o que chamo de massa dinâmica do Bloom aparece uma massa dinâmica uma massa dinâmica é uma massa que inerentemente depende de uma certa escala de momento não é a massa que entra numa Lagrangiana por exemplo tá é uma massa dinâmica não acredita se a própria a interação forte por ser forte ela é capaz de digamos imprimir uma que a gente chama de quebra dinâmica de simetria e dessa quebra dinâmica faz com que apareça uma massa dinâmica para o Bloom tá ainda não é muito claro o que seria isso daí mas vocês fizeram o queiro de Campos e que vocês lembram que tem aquele modelinho do Schwinger em duas dimensões que mostra que o fóton pode adquirir uma massa via um sistema uma ideia muito parecida então é como se a QCD criasse uma massa dinâmica a partir de um processo que é muito parecido com o processo de Schwinger para que dê em duas dimensões digamos assim né enfim não é muito claro mas o fato é que essa massa dinâmica ela é importantíssima tanto para descrever resultados de Schwinger e Dyson quanto para descrever resultados de QCD na rede tá uma coisa comum hoje considerar que de fato os Bloom são massa dinâmica e voltando aqui eu consigo mostrar depois também alguma áudio e o inverso dessa quantidade ela está ou seja isso que apareceu aqui embaixo que eu vou chamar de carga efetiva ser escrita dessa maneira aqui isso é um cálculo simples usando o leading order agora uma coisa curiosa é que você baixa o olho nessa expressão você vê que esse zero ele nada mais é do que o coeficiente da função beta do QCD aquele que a gente já sabe esse lambda que aparece aqui ele tem alguns centros de MEV pode ser relacionado diretamente com a lambda do QCD você vê o seguinte olha só aqui a cara do meu acoplamento leading order o Alpha Strong o Alpha S é obtido a partir do QCD perturbativa se eu toco esse quadrado mais a massa dinâmica eu obtenho a minha carga efetiva muito simples se eu faço esse caminho eu consigo construir construir a minha a minha inscrição não perturbativa minha carga efetiva por isso que nesse sentido é uma generalização por quê? essa carga efetiva para grandes momentos essa massa dinâmica vai a zero então nessa escala de momentum grande eu reobtenho esse comportamento do meu Alpha Strong quando é pequeno isso aqui é válido essa carga efetiva essa aqui já não é mais então nesse sentido que a carga efetiva é de fato uma generalização a gente pode dizer assim do comportamento AS sob certos obviamente algumas condições que a gente leva em conta você consegue então construir usar esse mesmo argumento para fazer uma expressão do acoplamento que teria uma carga efetiva inértil lida em ordem a gente precisa já que nossos esse modelo que eu estou mostrando para vocês foi inértil lida em ordem de novo isso aqui quando a escala de momento é grande essa expressão zona aqui recai justamente na expressão você obtém a partir do CD perturbativo ok bom preciso ter funções eu quero saber quem é essa massa dinâmica quem é essa massa dinâmica mas qual a cara dela bom via Schwing e Dyson você consegue ter digamos duas massas dinâmicas com comportamento assim dos distintos uma chamada de logarítmica que ela se comportaria dessa maneira aqui você vê que quando o Q é pequeno vai a zero me sobra essa escala aqui isso aqui no fundo é o que eu estou chamando de massa dinâmica e aqui a mesma coisa quando o Q vai a zero me sobra um mg quadrado aqui que eu vou chamar de massa dinâmica essa massa dinâmica ser isso aqui antes de agora eu vou chamar essa escala de massa de massa dinâmica isso aqui é um comportamento que se chama tipo logarítmico e isso aqui é um comportamento chamado por log dois comportamentos distintos previstos quando você trabalha com equação de Schengen-Daisen então com essas duas eu já consigo construir duas cargas efetivas ou seja eu vou pegar essa massa logarítmica e esse comportamento e vou jogar aqui onde tiver m² 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 aí eu vou criar com isso uma carga efetiva que eu vou chamar de logarítmica e se eu pago esse comportamento aqui por log substituo aqui e vou ter de novo uma carga efetiva vou chamar de carga efetiva tipo por log mas essas duas cargas efetivas a gente vê que elas 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 vão a valores constantes quando o que vai a zero né a gente quis trabalhar então com uma terceira alternativa tá e ela vai a zero quando o que vai a zero tá por quê porque primeiro que existe um resultado na rede fazendo uma combinação específica que chega num comportamento que é desse tipo mesmo né a minha carga efetiva ela iria a zero igual a zero e também existe um resultado como eu mostrei pra vocês esse segundo trabalho que passou uma colaboradora do Uruguai da Marcela Pelais né e lá no Uruguai o grupo uruguaio junto com o grupo francês eles conseguem extrair certos resultados que não vai ser de perturba que seja válido nessa região que é vermelha um dos resultados deles é que esse acolhimento também iria a zero a zero é o que a gente chama de computação de Ferrari então a gente quis montar um pouquinho mais fenomenológico mas assim é muito lentamente a zero a gente implementou aqui um comportamento que vai também muito lentamente a zero então é como a gente construir essa terceira terceira carga efetiva tá aqui são só algumas algumas que essas cargas efetivas tem por exemplo elas não exibem obviamente um polo de Landau na região infravermelha de momento muito grande muito maior do que Lâmina elas 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 passam exatamente como as os acoplamentos do Albstrong elas tem algumas alguns alguns pesquisadores que estudam como é que se comporta exatamente esse acoplamento na região infravermelha então esse acoplamento ele tem que ter certas propriedades de analisidade a gente viu que esses acoplamentos essas cargas respeitam os tipos de outros autores dizem tem que ter desde que MG seja maior do que meio e de fato sempre isso aqui tem sido maior do que meio nesse sentido aqui é nosso tipo de carga efetiva é um que a gente chama de acoplamento holomórfico para esses casos aí bom assim a gente desenvolveu nossa expansão em produtos de twist e agora naquele lugar daqueles Alpha S que apareceram lá e não funcionou usando Alpha Strong usual eu vou colocar as cargas efetivas e aqui resultado assim aí a coisa funciona que é uma maravilha então só para mostrar como é que foi feito esse ajuste de vista teórico e de formalismo é isso que eu acabei de falar a gente estudou regiões em que não é apenas infrared mas é o que a gente chama de deep infrared os valores de medições de f2 do era tem até escala de 0,2 mas é muito pequeno conseguimos escrever escalas muito muito pequenas fizemos um ajuste global né de vários conjuntos de dados de f2 em pequeno x que é onde vale o nosso formalismo tomando fazendo uma análise tipo com 90% de confidência level tomando todo o cuidado de estatística escolhemos aqui na breve discussão o número de sabores que nós escolhemos para vocês porque a maioria dos dados experimentais estão abaixo do máximo do charme isso aqui também é não importante e aqui está o resultado vou mostrar já já das curvas você vê o seguinte usando a primeira carga efetiva logarítmica a gente vê que fizeram um ajuste usando só o twist a liberdade alta e a discussão não foi tão boa colocamos a posição do twist de 6 conseguimos finalmente uma boa um bom valor o de que qual era o mais importante essa dinâmica tem esse valor aqui por 90% de confidence level a esse tipo de carga efetiva o importante é que é o seguinte em todas aplicações de massa dinâmica fenomenológicas a massa dinâmica sempre é um fator de input é sempre é um fator de entrada ela é fixada com esse tipo de estudo a gente primeira vez consegue obter o valor dela análise fenomenológica com a incerteza associada a gente não tinha ideia de qual valor sairia daqui então continua saindo valores que são compatíveis com todos os valores que tem sido usados nos últimos anos como fatores de parâmetros de entrada aqui seria o mesmo resultado usando a carga efetiva de novo a massa do gloom o melhor ajuste é usando de novo as três contribuições de 2, 4 mais a 6 aqui sobe um pouquinho toda a massa e aqui seria estar usando o tipo de ferrari de novo o melhor resultado é com todas as correções mais embutidas ali e aqui seria o valor da massa dinâmica mais o erro associado isso aqui são a descrição dos dados essa curva sólida aqui é sempre a descrição usando todas as correções de twist de fato é a única que funciona bem aqui aqui eu digo que o dado deveria sempre crescer mas aqui tem a medida que ele vai tendo uma tendência de se estabilizar isso aqui é o resultado do ajuste global para todos esses dados aqui isso aqui são dados que já estão na região perturbativa e a partir de 1.2 para baixo são dados de região não perturbativa isso aqui para tipo logarítmica isso aqui para efetiva tipo power law isso aqui para tipo cultificado então a gente vê que as três funcionam bem e ainda não é possível distinguir o que seria digamos o melhor resultado mas a certeza que nós temos aqui é que o alpha strong não funciona então teria que realmente ter uma carga efetiva não sabemos ainda qual das três mas as três escrevem uma região que eu chamo de deep infrared isso aqui talvez na minha opinião é o resultado mais interessante que a gente tira do paper que é o seguinte nesse nosso formalismo a gente consegue também determinar as PDFs do Gloom e nós fizemos esse seria essa curva vermelha aqui seria a nossa PDF do Gloom usando o de Ferrari e desculpa por lá e essa seria usando o Kurt Ferrari e comparamos PDFs recentes da literatura são PDFs da CT14 e essa MMHT essas PDFs elas são já levando em conta dados do LHC na construção delas é o que há de mais recente mesmo e aí fazendo a comparação a gente vê que de fato na própria região de muito pequeno X olha só o que acontece calculamos a incerteza esse grupo que dá a forma de calcular as incertezas nós calculamos isso a CT14 não tem incerteza associada mas aí você vê que em pequeno X as nossas PDFs sempre caem na região de incerteza dessas duas aqui X um pouco maiores as duas sempre uma bate em cima da outra aqui em cima elas se diferenciam um pouco mas a nossa está sempre dentro mais ou menos do limite entre as duas aqui está 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 quase entre as duas bastando ir um pouquinho mais X pequeno mas você vê que nessa região de 10 a menos 6 esse formalismo nosso analítico consegue obter PDFs que batem tá essas PDFs aqui são calculadas de maneira muito mais complexa tá ok interessante isso aqui abre uma janela de pesquisa que é de fato a partir do 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 X a gente sair do X que a gente sabe que o nosso formalismo funciona bem e de alguma maneira mais flexíveis e eventualmente com um mais numérico como esses casos obter essas regiões de X um pouco maiores enfim a gente obteve esse formalismo a gente desenvolveu esse formalismo para dar conta de correções de maiores baseado em soluções analíticas que existem só no X a gente combinou ele com o que se chama de descargas efetivas que eu defini para vocês e na comparação das nossas PDFs com as PDFs do Gloom mais atuais em pequeno X as coisas estão batendo tá bom a perspectiva os dados que nós usamos na verdade o que se mede no era é o que a gente chama de sessão de choque reduzida é uma combinação entre função de estrutura F2 e uma combinação da função de estrutura que a gente chama de longitudinal na verdade o FL nessa região cinemática que a gente escolheu é uma contribuição pequena e nós escolhemos apenas dados em que de fato isso aqui estava bem controlado o experimento então nesses dados aqui a contribuição da função estrutural longitudinal em alguma região daqui não passa de 8% então na pior das hipóteses a gente tem que escrever em cada curva aqui uma banda de incertezas de mais ou menos 10% sendo assim muito rígido o que a gente está fazendo agora é um porém aí que de fato a função de estrutura longitudinal ela é é muito mais ela tem uma proximidade muito maior com a PF do glundo e a F2 nesse momento a gente está descrevendo o formalismo para incorporar a função longitudinal no nosso formalismo que a gente possa agora descrever os dados de função de choque reduzida e quem sabe ainda melhorar ainda mais o nosso ajuste então no fundo era isso que eu ia falar para vocês vou colocar o fone porque eu não estou ouvindo nada eu vou colocar o fone e eu vou colocar o fone e eu vou colocar o fone